Música Apenas 7% das cargas movimentadas no Rio através de ferrovias são produzidas no próprio estado. Quase toda a mercadoria que passa pela malha ferroviária vem de Minas Gerais trazendo minério de ferro. A informação consta no levantamento da Secretaria Estadual de Planejamento que foi apresentado à frente parlamentar pró-ferrovias fluminenses nesta sexta-feira. Os dados vão constar no Plano Estratégico de Desenvolvimento Social, o PEDES, que está sendo elaborado pelo governo. De acordo com o representante da Secretaria, é preciso possibilitar a ampliação do transporte de cargas nas ferrovias pensando em melhorar o escoamento da produção interna do estado. A lógica dessa equação passa por quê? Primeiro, diversificar a possibilidade de cargas, porque nós estamos hoje praticamente monocórdios com a questão do minério. Então, nós vimos hoje aqui mesmo possibilidade, café, fertilizantes, hoje estamos até comentando agora com o Porto do Açú, possibilidade de ampliações, outros, de produtos agrícolas, de outras fronteiras que saem do estado do Rio de Janeiro e que, portanto, seriam muito necessárias para a gente equilibrar mais essa equação que hoje está muito, realmente, como se falou, de passagem de cargas minérias. Ainda de acordo com a CEPLAG, o Rio de Janeiro conta com uma grande diversidade de atividades produtivas e as cidades do Centro-Sul e Médio Fluminense, em especial, contam com potenciais setores industriais que podem se beneficiar da malha ferroviária e ajudar a reduzir os impactos e custos do transporte rodoviário. E aí, o que seria necessário? É necessário, primeiro, uma lógica de conexão dessas ferrovias, inclusive de bitolas, as bitolas largas e bitolas estreitas, a gente possa conectá-las, conectá-las também com o Porto, para escoamento, e com as rodovias. Então, a intermodalidade no nosso estado é um desafio importantíssimo a ser vencido também, para que a gente tenha exatamente essa conexão e irrigar as produções com a sua logística necessária. Para o coordenador da Frente, deputado Luiz Paulo, pensar nesse planejamento estratégico junto ao Executivo, no momento em que a reforma tributária vem sendo discutida no Congresso Nacional, é fundamental, pois o Rio pode ter ganhos enormes com a mudança da taxação no destino e não mais na origem, e ainda impulsionar novos investimentos na malha ferroviária estadual. O Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico Social tem a ver diretamente com a reforma tributária, porque você muda a concepção da tributação, ela deixa de ser na origem para ser no destino. Isto fortalece a nossa vocação de grande consumidor. E isto tem a ver também com o regime de recuperação fiscal, porque a gente só quebra esse maldito regime se nós crescermos, se o PIB estadual crescer. O PIB do Estado na última década foi negativo. Então você veja da oportunidade e desse momento que a gente vive. Outro ponto destacado na reunião foi a concretização da ferrovia EF-118, que segundo a representante do Porto do Açú, vai equilibrar o sistema portuário brasileiro e consolidar um dos maiores corredores para exportação do agronegócio no país. De acordo com Bárbara, em 2022, o porto movimentou 57 mil toneladas de carga e com a conexão com a ferrovia, esse potencial de movimentação por ano fica ainda maior. A conexão ferroviária do Porto do Açú é essencial para que a gente consiga mudar o perfil de movimentação de carga da região norte-fluminense. Quando a gente pluga a ferrovia, no primeiro momento, a gente adiciona de imediato 8 milhões de toneladas de cargas que vão ser movimentadas via ferrovia. Então, além desse volume que o Porto do Açú vai continuar crescendo e movimentando, a gente adiciona esses 8 milhões. A previsão, por exemplo, é que em 2035, só pela ferrovia, sejam movimentadas mais de 20 milhões de toneladas. Para o deputado Luiz Paulo, a EF118 é um caminho para o desenvolvimento do Estado, reduzindo a dependência do transporte rodoviário no escoamento da produção. Mas outras possibilidades ainda melhores para o Rio também precisam ser levadas em conta. É claro que é ideal que todos os portos estejam integrados por ferrovia, porque você pode entrar por um, distribuir pelo outro, enfim, essa integração. E a EF118 tem essa capacidade. Mas eu sinto falta de uma ferrovia que saia do Açú a 45 graus em direção a Minas. Porque nas margens do Paraíba, no Rio de Janeiro, lá na quase divisa com Minas e Espírito Santo, tem uma bela ferrovia. E se você chegar até lá e chegar até Minas, essa ferrovia vai para o entroncamento rodoferroviário de Trerios. E depois de Trerios, mergulha para o sul fluminense. Então, é a gente também pensar nesse futuro. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho